Como bem mencionou o doutor Fabiano no início da sua apresentação, nós temos um comércio que tem variado em torno de 3 bilhões de dólares por ano, ano passado 2,7, este ano, enfim, talvez a gente não consiga passar dessa marca, até maio nós já tínhamos um total de 1 bilhão no nosso comércio, na balança comercial, mas, de qualquer maneira, é um comércio dinâmico, mas que tem muito espaço, ainda é muito dominado pela exportação de commodities do nosso lado. O doutor Fabiano também mencionou o comércio de carnes de aves, de carne bovina, que, de fato, ocupa grande parte da nossa balança comercial. Estudando para essa palestra, devo confessar aos senhores que, estudando para essa palestra, me dei conta que, neste ano, até agora, até maio, o item que está na frente da nossa balança comercial é ouro, o que é uma novidade. O ouro já esteve presente no comércio em 2020, mas ainda tinha uma presença pequena em 2019 e nos anos anteriores. Este ano, há uma presença, até os últimos primeiros cinco meses, marcante, que me surpreendeu. De um lado, é bom porque é uma outra mercadoria, mas, por outro lado, continuamos na área de commodities. Enfim, acho que o grande desafio da embaixada, o grande desafio do Brasil, e se os senhores do setor privado me permitem compartilhar esse desafio, acho que é um desafio nosso também, do setor privado, diversificar a nossa pauta e a nossa relação e passá-la para um novo patamar compatível com o patamar de uma parceria estratégica estabelecida no nível político. E novo patamar, já entrando, para finalizar aqui a minha longa exposição, pela qual peço desculpas pela extensão, mas, enfim, entrar no nosso grande desafio, que é levar a nossa relação para uma relação de cooperação na área de ciência e de tecnologia. Nós também assinamos com os Emirados um memorando de cooperação na área de inteligência artificial. Nós negociamos, mas, infelizmente, não foi possível assinar um memorando, mas continua na mesa de negociações, um memorando na área de astronautica, enfim, de ciências aeroespaciais, que são domínios que este país tem atuado. Existe um centro de... Os Emirados têm uma empresa de satélites, a Yalsat, que tem um escritório no Rio de Janeiro. Os Emirados lançaram uma sonda à Marte, como os senhores sabem, que está orbitando em Marte. E os Emirados fazem parte desse convênio que o Brasil acabou de aderir, liderado pela NASA nos Estados Unidos, a Artemis, que está, enfim, trabalhando na possibilidade do homem voltar à Lua, de uma nova viagem do homem à Lua. Se eu não me engano, o Brasil e os Emirados Árabes Unidos são os únicos países do Hemisfério Sul, ainda que, geograficamente, os Emirados estejam no Hemisfério Norte, mas, enfim, digamos, os conceitos socioeconômicos do Sul, Brasil e Emirados são os únicos países que pertencem a esse consórcio liderado pela NASA. Então, nós temos aí campo de atuação em indústria aeronáutica, em aeroespacial, em inteligência artificial, em cooperação de ciência e tecnologia, um campo imenso e que é um grande desafio. Enfim, a embaixada tem bastante consciência desse desafio, tenta, se esforça para colocar o Brasil nesse campo e conta com a colaboração, evidentemente, do setor privado brasileiro para isso. Legenda Adriana Zanotto